O que é que acontece nas festas de São João? Cristiano... Esta casca de melão não presta. Tenho a casca há cinco horas e ainda me doi a cabeça. Mas tu achas que isso funciona? Não é que ireis? Eh... Mas sabes tu que das festas de São João não estão comprimidos! Tu mas o que é que acontece nas festas de São João? Sei lá... Deram-me uma pastilha para a azia e no dia a seguir acordei com as nalgas cheias de vaselina. Mas tinhas as nalgas doridas? Não porque esfraguei cascas de batata. Mas que raio de mesinha é essa? Quem é que disse que isso funcionava? Ninguém me disse. Tive um feeling. Tens-me ambiciente. Para com essas mesinhas. Qualquer dia chega aqui a casa, estás-te aqui morto com um raminho de salsa na orelha. Para, Cristiano. Deves achar que és muito saudável. Tu tens mais probabilidades de morrer do que eu, gordo. Isso pensas tu. Duvido muito que chegues aos 30. Porquê que dizes isso? Esquece. Vá, diz lá, porquê que dizes isso? Tu é que não chegas até aos 30. Já viste a vida que tu levas? É só excessos. Eu? Quais excessos? Até quando sai à noite não sequer bebo. Pois não. Mas levas um taparoué de cozido para comer na casa de banho da discoteca. Pensas que eu não sei? Estás carregadinho de colesterol. E se fosse a ti tomava um banho de camomila com os cimentos de girassol. Ah, sim? Eu nunca te vi a fazer isso. Nunca me viste a fazer porque eu não tenho colesterol. Mas vá, diz lá, porquê que eu não duro até aos 30. Não duras até aos 30 porque a mãe não te quis vacinar. E ainda bem. Olha lá como tu ficaste, bué da gordo. Cá para mim enganaram-se nas vacinas e daram de cortisona. Tu achas que não teres sido vacinado foi uma coisa boa? Tu se apanhas papeira ficas infértil. Não te preocupes que todas as noites unto os tomates com criolina e mete uma pastilha de citronela debaixo da língua. Oh pá, tu sabes o que é que é criolina? A criolina é utilizada para desinfetar vacarias. Ah é? Até ia citronela. Isso é um repelente para mosquitos. Há quanto tempo é que tu andas a tomar isso? Desde ontem. Até por isso te dei a cabeça. Temos que ir já para as urgências. Ah é? Então olha, tens de me levar ao colo que é já na cinta as pernas. E vocês subscrevam o canal e metam like no vídeo. E se quiserem ver o novo espetáculo do Imperfectos vamos estar em Leiria, Porto Alegre, Entroncamento, Beja, Elvas, Almada e Alverca. E para mais informações cliquem na descrição do vídeo e já agora ativem o sininho para as notificações. Ana disse-te adoravas até aos 30.